Oi turma, tudo certinho? Como atualizar o seu cadastro através do aplicativo Cadastro Único? Na palma da sua mão, com o seu celular, sem sair de casa. Principalmente para aquelas pessoas que já apresentou uma notificação informando falta três meses para você ir atualizar, falta seis meses. Enfim, existe a possibilidade, eu vou explicar para vocês, teve muita gente que veio nos últimos dias comentando, falando será que dá certo, será que não dá? E também vou explicar a vocês, caso apresente para você a atualização, como atualizar, a maneira correta de atualizar. Antes, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, se você tiver dúvida, ainda assim, por gentileza, deixe nos comentários abaixo que será muito bem-vindo a sua dúvida para a gente estar esclarecendo. Galera, há aproximadamente dois anos atrás, existia a possibilidade de você fazer sua atualização pelo aplicativo Cadastro Único, pelo celular, sem precisar sair de casa, na comodidade, tá? Porque nada mais é que você vai declarar aquilo que você está vivendo, né? Então, se sua renda per capita é X, você poderia, né, antes atualizar com muita facilidade. E a mesma coisa que tem que ser no CRAS. A diferença é que existe alguns CRAS que acabam impedindo que você coloque algo da maneira correta e, assim, dificultando. Parece mais que você está indo fazer até a perícia do INSS, né? Sendo que o CRAS, ele é uma parte ali do serviço social do governo para te ajudar. E tem alguns lugares, tá? Não é todos. Alguns lugares acabam dificultando para que parece que quer que você tenha o seu direito retirado de ter o Bolsa Família. Mas, enfim, para algumas pessoas a cada dois anos, para outras a cada um ano, precisa fazer essa atualização. ir lá e atualizar, mesmo que seja apenas para confirmar. E era isso que era feito através do aplicativo Cadastro Único. Tanto é que tem uma aba aí que está um pouquinho mais clara. Então, para muita gente, não consegue fazer esse acesso. Mas, nos últimos dias, algumas pessoas vieram até o canal, muito feliz e alegre, falam, Silvas, posso atualizar? Sim, gente. Se estiver liberado para você atualizar, você pode. E por que para algumas pessoas está e para outras não? Será que vai ser para todo mundo? Bom, até o presente momento, a gente não sabe se vai ser para todo mundo. Mas, devido à crise no Sul e também em algumas outras regiões do Brasil, o governo federal disponibilizou a atualização através do aplicativo. Você vai lá e vai atualizar. Mas é que tá. Tem muita gente que falou, Silvas, mas no meu estado, no meu município, não tem nenhuma crise, né? Porque a gente acabou respondendo dessa maneira e a gente decidiu trazer o vídeo. Bom, pode ocorrer e ter sido um erro e liberou para você. Ah, mas eu posso atualizar? Pode, claro, tá liberado, pode. Mas o que você tem que observar é, depois da atualização, passando 48 dias, 48 horas, melhor dizendo, 48 horas, ou conta aí, 3 dias, 4 dias, 5 dias, não sumiu a mensagem, aí você tem que ir no crédito porque não foi recebido a sua atualização. Mas caso desapareça, então, e já está atualizado. E aí vai mudar, né, em cima, na base em cima do cadastro único, vai mudar. Atualizado até X data. Então aí você sabe que atualizou, não tem perigo nenhum. Mas você tem que sempre estar observando se apareceu no seu celular. Ah, Silvas, é algo de errado que eu tô fazendo? Não, o sistema que abriu, você foi lá e fez, ok? Mas existe um ponto que você precisa ter muita, mas muita atenção. Porque algumas pessoas, olha lá, pô, minha renda per capita aqui, um exemplo, né? Como recebi o escrito hoje falando assim, minha renda per capita tá 210, eu vou mudar pra 200, vou mudar pra 150. Se você mudar, quando você atualiza e faz a correção de alguma informação ali, o sistema vai mandar que você vá confirmar, terminar, concluir no CRAS. E aí é que tá, quando você vai confirmar no CRAS, aí o CRAS vai querer refazer tudo de novo. Então o que é que você faz? Tá tudo ok, renda per capita, tá nome, endereço, tudo da mesma maneira aí, você tá recebendo o seu benefício normalmente, mas precisa atualizar. Você só vai confirmar, atualização por confirmação, só vai confirmar aquilo que já está ali, não vai alterar nenhuma vírgula, ok? Então assim, tá sendo liberado, tá? Pra onde tá tendo enchente, onde tá tendo os alagamentos, pra quem está em uma vulnerabilidade maior, ao qual o CRAS não está podendo trabalhar. E visando isso, existe um risco da pessoa perder, porque assim, vamos supor que Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul tá lá cheio de água, de repente o CRAS também tá cheio de água. E aí, como é que aquela pessoa que recebe o Bolsa Família, ele vai fazer sua atualização? Então não fazendo atualização, o próprio sistema, sozinho, vai lá e tira você do programa, bloqueia, cancela, você fica sem receber. Então visando essa situação, então tá disponível pra algumas pessoas, mas se na sua região não tem alagamento, não tem nada, tá com o sistema favorável, tá tudo ok, e apresentou, você pode fazer sim, não há crime, não há nada ilegal aí, você pode estar fazendo sua atualização sim. E se caso não apareceu, pra você que tá em outra localidade, olha se está atualizado o aplicativo, vai na loja de Play Store, ou se você tá com o seu smartphone que não é Android, outro sistema operacional, vai lá, dá uma olhadinha, vê se tem uma nova versão, e aí depois você entra no Cadastro Único. Mas se tiver disponível já, clica em cima e atualiza, pode atualizar. Atualiza somente confirmando, tá? Que se você atualizar e corrigir, pode ser que mande você ir no CRAS e aí continua a mesma coisa, se manter ainda com pendência da atualização. Beleza, turma? Um forte abraço, teve dúvida, deixa abaixo. Que Deus abençoe sua vida e até mais.